Nos próximos capítulos da novela Terra e Paixão, Kelvin ficará chocado após Antônio mandar Ramiro dar a ordem para o homem acabar com alguém e fará algo surpreendente. Enquanto o vilão se prepara para a homenagem que irá receber, Jurecé observa o homem contratado por Antônio chegando, mas o que ele não imagina é que nesse momento Jurecé está tendo uma visão do homem acabando com Aline e diz, esse Antônio está precisando de uma lição, ele precisa pagar pelos seus pecados, Caio é avisado sobre o que está acontecendo e tem uma ideia genial, meu pai quer acabar com Aline, ele que me aguarde, vou fazer uma surpresa para ele. Quando o homem aparece mirando em Aline no bar, Caio surge escondido e diz para si mesmo, quando ele disparar, vai ganhar um presentinho. O pajé surge na festa do Antônio e decide fazer algo surpreendente. Antônio que se prepare, hoje a justiça será feita. Clique no botão de gostei para receber mais vídeos da novela e escreva sua cidade nos comentários. Tudo poderá acontecer quando Kelvin estiver escondido no armário do quarto de Ramiro e ouvir Antônio dizer, Você vai ligar lá para o teu primo e dizer para ele que pode mandar o homem fazer o serviço. Tem que ser logo. Ainda escondido, Kelvin arregala os olhos. Ramiro fica apreensivo e avisa que irá obedecer a ordem dele. Quando Antônio vai embora, Kelvin sai do armário e questiona sobre a ordem de Antônio. Quem é a pessoa que o Antônio La Selva quer acabar, Ramiro? Me fala! Me conta! Mais apreensivo ainda, Ramiro se nega a falar. Kelvin continua insistindo, mas o capanga de Antônio avisa que não contará a verdade para o bem dele. Kelvin continua preocupado e decide ficar de olho para descobrir em quem Antônio quer dar um fim. Momentos se passam e mais tarde, Ramiro procura Antônio e avisa. Patrão, eu dei a ordem para fazer o serviço e o sujeito já está de olho na viúva. Antônio diz... Ótimo! Eu vou receber o prêmio lá da cooperativa e preciso que o serviço seja feito durante o evento. Para ninguém desconfiar de mim, me ouviu? Assim aquela viúva bate as botas e eu tenho um álibi. Antônio termina de acertar os detalhes do plano com Ramiro. Abre um sorriso de orelha a orelha e cochicha. É hoje! É hoje que eu dou um fim naquela viúva de uma vez por todas! Vou fazer o que deveria ter feito há muito tempo! Enquanto isso, o homem contratado para acabar com Aline se aproxima das terras dela, pronto para fazer o serviço. Jurecé aparece o encarando. O homem estranha a presença dele e sai andando. Raoni se aproxima dele e pergunta... Pajé? Jurecé responde... Aquele homem está aqui para fazer o mal! A gente tem que ficar de olho nele e impedir o que for que aconteça! Jurecé continua o seguindo sem ser visto e Raoni vai atrás. De repente, o homem percebe que tem alguém de olho nele e começa a correr. Jurecé e Raoni não perdem tempo e correm atrás do sem-vergonha. Nervoso, o Pajé diz... Jurecé precisa proteger essas terras. Esse homem está vindo para acabar com Aline! Raoni olha para todos os lados, percebe que o homem sumiu e cansado diz... Perdemos ele, Pajé! A gente perdeu ele de vista! Enquanto isso, no bar que era de Cândida, Aline reúne todos os seus amigos e os mais próximos para comemorar a vitória na justiça. Jônatas aparece junto com a sua família, abraça Aline e fala... Eu tinha certeza que você ia vencer, Aline. No fim, o bem sempre vence o mal. A justiça ficou do seu lado. Gentil dá um beijo em Jussara. E feliz da vida, Aline diz... Eu estou aliviada que finalmente a justiça foi feita. Agora é só comemorar. Jussara fala... Nem tanto, né minha filha? Agora é se proteger, porque a gente sabe que o Antônio La Selva é capaz de qualquer coisa. E ele não vai deixar barato. Gentil comenta... Soube que o infeliz vai receber uma premiação da cooperativa hoje. As pessoas mais importantes, políticos, jornalistas do país, todos vão estar lá. Jônatas diz... Agora não é hora de ficar falando do Antônio. Vamos comemorar que Aline venceu essa disputa. Todos concordam com Jônatas. E decidem levantar um brinde, sem perceber que logo atrás deles, o homem contratado para acabar com Aline, está pronto para fazer o serviço. Você em vergonha confere que as balas estão carregadas. Coloca Aline em sua mira e cochicha consigo mesmo, ainda escondido. Então, essa que é a viúva que preciso mandar lá para baixo, vai ser mais fácil do que imaginei. Vou acabar com ela na frente de todo mundo. E ninguém nem vai perceber que eu estou aqui. Em casa, Antônio se ajeita junto com Irene para a premiação. E comenta... Essas horas o sujeito que eu contratei já deve estar colocando a viúva na sacola. Irene fala... Então vamos logo para essa premiação, para ninguém desconfiar da gente. Quanto mais cedo chegarmos, melhor é. Antônio diz... Então vamos. Mas quando voltar, quero comemorar essa vitória junto com você. Ver a viúva dentro de um caixão vai ser a melhor coisa para nós. Os dois vão até a premiação. E quando chegam, cumprimentam as pessoas mais importantes do Estado e os jornalistas do país inteiro. Em outro canto, jurecer tem uma outra visão com o homem e arregala os olhos. O pajé vê o exato momento em que o capanga acerta a Aline e a moça cai sem vida no chão. Rapidamente, jurecer corre até Caio para alertá-lo de sua visão. E quando encontra fala... Caio precisa proteger a Aline. Vida de Aline corre perigo. E pode acabar hoje mesmo se Caio não fizer alguma coisa. Quando escuta aquilo, Caio se desespera mais ainda e fala... Isso com certeza é coisa do meu pai. Eu tenho que ir atrás da Aline agora mesmo. Eu já estava indo encontrar com ela lá no bar da Cândida. Preciso correr. Sem perder tempo, Caio sai com toda a pressa do mundo para proteger Aline. Enquanto isso, o homem continua mirando em Aline e coloca o dedo no gatilho pronto para acertar a moça. Jonathan se aproxima de Aline, olha para o lado de fora e vê que tem um homem mirando nela. Desesperado, o rapaz corre até a moça enquanto grita... Aline! Todos se assustam com o jeito de Jonathan. O capanga aperta o gatilho mirando em Aline. Mas Jonathan entra na frente, é acertado e cai no chão. Uma confusão enorme começa junto com uma gritaria. Aline corre até o rapaz e grita... Jonathan! Jonathan! Gentil começa a passar mal e grita mais alto... Meu filho! Meu filho! Não, meu filho! Em pânico, Menar grita o mais alto que pode. Alguém chama uma ambulância, pelo amor de Deus! Uma ambulância para o meu irmão! Mara liga para a ambulância. Caio entra no local e fica a pasmo. Aline grita... Tentaram acabar comigo! Tentaram acabar comigo! Isso é coisa do Antônio! Todos tentam acudir Jonatas até que o socorro chega e leva o rapaz para o hospital junto com o Menai Gentil. Agatha chega e pergunta... Agatha chega e pergunta... Meu Deus! O que aconteceu aqui? Aline responde... Tinha um homem lá fora mirando em mim, mas o Jonatas entrou na frente. O Antônio não aceitou que perderam as terras e tentou acabar comigo! Também nervoso, Caio diz... O Pagétia me avisou que você estava em perigo e eu vim te socorrer! Kelvin se aproxima deles em choque com tudo e diz... Gente, eu preciso contar uma coisa para vocês. Eu escutei uma conversa do Dr. Antônio com o Ramiro. Eu estava escondido no quarto dele. O Dr. Antônio disse que tinha contratado um sujeito para acabar com alguém e mandou o Ramiro autorizar o serviço. Todos arregalam os olhos. Agatha fica em choque e não diz nada. Jussara começa a chorar e fala... Eu sabia que esse homem não ia te deixar em paz! Sabia! Meu Deus! Coitado do Jonatas! Mais furioso do que já esteve em toda a sua vida. Caio diz... Eu tenho que fazer alguma coisa! Alguém precisa parar o meu pai de uma vez por todas! Aline também não segura a raiva que sente e diz... Agora o infeliz do teu pai está recebendo um prêmio lá da cooperativa! Eu soube que tem jornalistas do país todo lá! Eu vou nessa premiação agora mesmo e vou mostrar para o mundo quem esse homem é! Jussara se aproxima mais ainda mas Aline não se importa. Dá as costas e sai andando. Também nervoso, Caio avisa... Eu vou junto com você, Aline! Me espera! enquanto isso no local da premiação a cerimônia começa! Tadeu pede a atenção de todos no local e diz... Eu gostaria de chamar o homenageado da noite para vir até aqui na frente e receber o seu prêmio mais que merecido! Com vocês o agricultor do ano Antônio La Selva! Todos começam a aplaudir Antônio. O homem se levanta vai até Tadeu e pega o prêmio enquanto todos fotografam e aplaudem. Antônio finge estar emocionado e começa a fazer o discurso enquanto os jornalistas transmitem ao vivo. Realmente esse prêmio foi bastante merecido! É uma das maiores conquistas da minha vida depois de tanto trabalho duro e honesto! De repente Aline invade o local junto com Caio e grita Pode parar com esse discurso agora mesmo Antônio La Selva! Eu vim mostrar para o Brasil todo o sem vergonha que você é! Um murmúrio enorme começa no local e todos ficam em choque com a cena. Irene se aproxima de Antônio furiosa e percebe que o plano deles de acabar com a viúva não deu certo! Cheio de ódio Antônio encara Tadeu e fala Mande alguns seguranças tirarem essa viúva da minha frente! Agora! Caio se aproxima de seu pai com um jeito furioso e grita Você tá com medo não tá Antônio La Selva? Tá com medo que a gente conte para todo mundo aqui quem o senhor é de verdade? Os jornalistas se aproximam de Aline mas Irene tenta entrar na frente e fala Chega! Eu quero Aline e o Caio fora daqui Vocês não tem direito nenhum de estar nessa premiação Aline não deixa barato enfrenta Irene e fala Eu vou acabar com você sua infeliz O Jônatas filho do gentil tá no hospital por culpa de vocês Vocês tentaram acabar comigo mas não deu certo Quando escuta aquilo Antônio fica paralisado e cochicha consigo mesmo Eu vou acabar com o profissional que eu contratei Eu falei que não queria ter erros Os jornalistas continuam filmando tudo e começam a fazer perguntas para Aline Irene percebe que a casa dela está caindo e mais desesperada ainda encara a rival com um jeito intimidador e avisa Essa acusação é muito grave Aline e eu posso te colocar na cadeia por causa dela Caio a interrompe e diz Você não se preocupe Irene se tem alguém aqui que vai para cadeia esse alguém é meu pai O Kelvin escutou uma conversa do meu pai com Ramiro mandando fazer o serviço de acabar com Aline Ele está lá na polícia depondo Devem chegar aqui a qualquer momento para prender o meu pai Antônio sente uma pontada forte no coração quando escuta aquilo Tadeu se aproxima dele e pergunta O senhor precisa de alguma coisa? Antônio interrompe e grita Me deixa eu vou acabar com você Caio Os jornalistas continuam transmitindo toda a cena ao vivo Aline o encara na frente das câmeras e avisa O senhor não vai acabar com mais ninguém Antônio La Selva Sabe por que? Porque você vai para a cadeia lá que é o seu lugar e agora o país todo está sabendo os pilantras que você e a sua esposa são Antônio não consegue mais segurar a raiva quando escuta aquilo e tenta avançar em Aline ainda diante das câmeras mas Caio entra na frente da amada e avisa se o senhor relar um dedo nela eu acabo com você e não tô nem aí que você é meu pai eu não quero ter um pai que manda acabar com os outros Antônio começa a surtar até que de repente todos escutam o barulho de sirene se aproximando o fazendeiro percebe que a casa caiu e tenta correr para fugir mas a polícia é mais rápida e o leva preso o que você achou do Jonatas ter salvado Aline você acha que ele vai sobreviver no hospital coloque sua resposta nos comentários tá aparecendo pra você mais um vídeo surpreendente da novela clique nele para assistir inscreva-se no canal para receber todos os vídeos publicados depois da novela e inscreva-se